Sr. Deputado Moisés Ferreira, para uma intervenção em nome do Bloco de Esquerda. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. É óbvio que uma consolidação legislativa não é disso menos, é importante, mas a proposta de lei sobre saúde pública não pode ser só isso. Aliás, acredito que ela não é só isso e o espírito desta proposta não é só da consolidação legislativa, mas efetivamente é preciso avançar muito mais nesta proposta, nomeadamente em especialidade, para que ela seja bastante mais robusta, eficaz e aplicável na realidade e na prática. O Sr. Secretário de Estado enunciou alguns objetivos para esta proposta de lei. A proteção e a promoção da saúde, a prevenção da doença, a vigilância epidemiológica dos riscos à saúde, estamos de acordo com todos estes objetivos, temos que perceber a forma de melhor os concretizarmos, porque achamos que em muitos destes objetivos esta proposta de lei que nos é aqui apresentada ainda é insuficiente. Mas é óbvio que nós estamos de acordo quanto à necessidade de uma aposta na prevenção da doença e da promoção da saúde, de termos uma população com mais esperança de vida e com uma melhor expressa de vida, com uma vida livre de doença. E por isso é importante e registramos como importante a inclusão e a previsão da existência de planos locais de saúde, por exemplo, mas provavelmente eles podem ser ainda mais robustos e reforçados na própria proposta de lei. Creio que seria ainda importante atribuir às autoridades de saúde a provedoria de saúde dos cidadãos, coisa que não está nesta proposta de lei, que deveria estar, aliás é uma transposição do que muitos delegados de saúde e a autoridade de saúde já faz, a autoridade de saúde pública já faz hoje na realidade, fazer essa provedoria, creio que poderia estar aqui também. E existem ainda outras questões que certamente a especialidade promenorizaremos mais, mas aproveitaria para deixar ao seu secretário de Estado. Consideramos positiva a competência de fiscalização e de auditoria aos estabelecimentos de saúde de forma a melhorar a prestação de cuidados de saúde à população. No entanto, o facto da autoridade de saúde e dos serviços de saúde pública estarem integrados na estrutura ou da ARS ou dos acés pode criar aqui alguns problemas de independência em relação aos próprios estabelecimentos que eles depois vão fiscalizar, era importante que a proposta de lei em especialidade refletisse sobre isto também. Outras questões que já foram colocadas têm a ver com os rácios profissionais, ou seja, a proposta de lei perder a existência de rácios de profissionais para garantir que a saúde pública não é só uma proposta de lei, não é só depois uma lei em diária da República, mas tem efetivamente um corpo de profissionais para aplicar na realidade. Tudo isto para dizer que em especialidade o Bloco de Esquerda espera que haja um processo longo, maduro e maturado com a audição de várias entidades e de vários especialistas em saúde pública para alterar a proposta de lei. E pergunto também da parte do Governo, da parte do Partido Socialista, percebemos que é também essa a intenção da parte do Governo a abertura que tem para essa discussão em especialidade e para as alterações necessárias à proposta de lei. Obrigado. Srs. Deputados, fica assim concluído este ponto da ordem de trabalho, vamos prosseguir com o quinto ponto, que consiste na discussão conjunta do Projeto Lei nº 364. Obrigado. Obrigado.